Ai, caraca Eu já tô com muita fome Cadê a coelha que não volta? Tá bom Nossa, o dia tá tão feio Tá, eu preciso Eu não posso ficar aqui em casa simplesmente sem fazer nada Eu... Eu vou pegar minha mochila Sim, eu vou pegar minha mochila E eu vou sair Explorar esse mundo É Eu acho que eu vou fazer isso Pronto, coloquei minha mochila Eu acho que vai ser mais fácil agora Mais fácil não Porque eu não tenho nada Pra guardar na mochila Não sei nem Caraca Olha, caraca Tem umas coisas aqui Eita Peguei uma Medipack Sim, ó Ah, eu acho que Que são aquelas coisas lá Pra eu poder Pra eu poder Ficar mais viva Ô Que que foi isso Parece que eu já comi É, eu não sei Que que é isso Mas Não, olha Tem outro aqui Tá, eu vou ver o que que é isso Ah Empty Iced Teacan Caraca, uma lata de 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 chá Sim, mas eu acho que eu não tô com Sede Olha só Caraca, tem muitos desses Muitos mesmo Olha Peguei um capacete Eu acho que isso vai me ajudar muito Coloquei o Pff Fiquei muito engraçado de capacete Tá, mas por que que tem um capacete jogado no meio do parque? Não entendo isso May shift Blint Que que é isso, cara? Bom Caraca, tem muitos desses Muito, muito, muito Olha Tem outro capacete Isso daqui É Roupa, talvez Não sei É uma roupa Caraca, eu tô meio feio com essa roupa, né? Mas Olha Tem uma garrafa d'água Vazia Que legal Vazia Não vai ajudar em nada Olha só Ah, essa daqui tá cheia Uh Vou tomar Pronto Caraca Eu preciso encher essas garrafas Eu tô com Caraca, eu tô com bastante sede Só que essa daqui tá vazia também Por isso que eu não tava conseguindo beber, né? Meio difícil conseguir beber alguma coisa vazia Madpack Será que essa Madpack É só pra eu usar quando Olha Band-Aid Caraca, essa cidade parece que ela tá totalmente transformada Por que que eu pegaria essas coisas no meio do nada? Não tem porquê Tem também um potinho de suco Uma seringa Isso tá muito estranho Nunca que teria essas coisas no meio do nada Tá É Eu 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 Tá bem estranha essa história Roupa de doutor Boa Agora eu já virei um doutor aí Olha isso, ó Meu Deus Eu tô toda cheia de sangue Eu vou trocar isso daqui Que nojo Tá, eu preciso ir pro mercado Olha só Já me perdi Tá Isso aqui É de cura Isso aqui Eu não sei pra que que é Mas bom Eu preciso lembrar onde eu tô Onde é que eu tô, cara Onde é que eu tô Eu já me perdi Que legal Ah não A minha casa era pra lá Então eu É Eu acho que é pra cá O mercado Ou não Nossa, eu já me perdi Caraca Minha mãe ia ficar brava comigo Ah, esqueci que eu não tô com a minha mãe aqui Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Por onde que eu vim Eu preciso me lembrar Calma Eu vou Pra onde que é o mercado, cara Deixa eu me perder Eu tô toda perdida nisso daqui Ah Essa cidade tá realmente muito estranha Bom, eu É, achei Achei É aqui É aqui Olha aí É uma feirinha, né É uma feirinha Caraca, tem muito dessas coisas no chão Vou ir pegando tudo Eu acho que Vai ser bom pra mim Bom Ahn Tá Mais band-aid Cara, pra que que eu vou precisar tanto de band-aid, né Tá, mas Deixa eu ver Gente Mas Cadê Cadê a coelha? Não era pra ela tá aqui? Não era pra Pra eu ter encontrado ela aqui Eu achei que ela estivesse aqui Mas Onde ela tá? Meu Deus Será que ela morreu Que nem aquelas pessoas Que estavam Mortos Zumbis, cara Eu acho Eu acho que Meu sonho Olha aqui Pelo menos Coisas aqui Vai que os zumbis já tinham roubado tudo Olha só Tem comida aqui pelo menos Assim eu não morro de fome Mas será que eu posso ir simplesmente pegando Os donos do supermercado vão ficar bravos comigo E eu posso até ser presa Tá, mas eu É, é Caraca, tá chovendo já Eu vou Eu vou pegar tudo, cara Caraca, só tem arroz isso daqui Eu vou pegar tudo porque Eu Eu Vai que eu passo fome depois Não posso passar fome Ah, melancia, cara Gosto muito de melancia Também tem umas laranjas aqui Tá Deixa eu ver Esse aqui tá podre Meu Deus Caraca Um macaco 47 Que nem nos filmes Nossa Será que eu posso me machucar usando isso Será que eu uso isso, cara Também tem uma can Um cantil de água Bom, eu vou Eu vou levar tudo comigo Eu acho que vai ser Legal Bom, eu não vou levar tudo porque Basicamente é um supermercado Então aqui Eu posso vir aqui a qualquer momento Pelo menos agora eu já sei onde é Será que dá pra pegar coisa da chuva? Ah, isso daqui tava cheio Tá, agora tá vazio Que legal Eu tô com muita sede, cara Eu preciso pegar Isso daqui tá vazio também Eu preciso Eu preciso beber alguma coisa Caraca Isso daqui é uma Um treco de sangue Que nojo Meu Deus Eu preciso beber alguma coisa Ah Que delícia Esse aqui tem suco De laranja Eu acho que é de laranja Pelo menos Eu posso tá comendo coisas aleatórias Bom, ainda tô com um pouco de fome Então deixa eu jogar isso aqui E beber mais um pouco Só mais um pouquinho Eu juro que depois que tudo isso se resolver Eu devolvo Eu prometo Tá, eu tô com um pouquinho mais de sede Vou comer mais isso daqui Pronto Tá, eu acho que não dá pra passar disso Tá, então Eu vou levar isso daqui Porque tá cheio E o resto tá tudo vazio Tá Mas agora eu não faço ideia De onde eu posso encontrar a coelha Olha onde eu tô Eu tô na chuva Eu tô Sozinha E além do mais Tem aqueles Na verdade sozinha não, né Porque tem aqueles Bichos esquisitos Que parece que querem Me matar Isso daqui tá muito perigoso O cara tá muito perigoso Eu acho que eu vou Acho que eu vou voltar pra casa É, eu acho que eu vou voltar pra casa É a melhor coisa que eu posso fazer Mas a coelha Sumiu E parece que eu tô sozinha aqui Mas Bom Eu vou fazer o seguinte Tá chovendo E nossa Eu adoro chover Quando tá frio Quando tá Nossa Eu adoro chover É complicado, é Vai começar a fazer xixi Que é a mesma coisa que chover Meu Deus Tô ficando Essa história toda Já tá bagunçando Toda a minha cabeça Olha isso Tô até entrando em casa De desconhecido Pronto Eu vou ali naquela casa rosa Que no caso é a minha, né Tá bom Vou subir Vou pro meu quarto E Eu vou Ah, eu vou Caraca, eu sou muito boa Por que que eu não coloquei Tudo na minha mochila Bom, eu não consigo Eu não consigo abrir A minha mochila, cara Caraca, eu não consigo Abrir a minha mochila Bom Eu acho que eu vou Ah tá Sim, sim É aqui Pronto Eu vou deixar Minhas comidas aqui Que vão ser bem úteis E pronto Eu acho que foi tudo Sim Caraca Olha esse barulhinho de chuva Minha cama quentinha Eu acho que eu vou dormir Sim, eu acho que eu vou dormir Ah, hoje o dia foi bem cansativo Mas eu preciso encontrar a coelha amanhã Eu acho que amanhã eu vou Vou procurar a coelha Isso, isso Eu vou procurar a coelha Nem que seja a última coisa que eu faça Eu vou encontrar a coelha Tô com muito sono Eu vou procurar a coelha Tchau.